A CIDADE NO BRASIL Que belo dia! O sol tá brilhando! A pipoca-pônei tá estourando! Os bichinhos estão em demandada! Todos os pôneis! Mergulhe, mergulhe! Sparky, se segura, amigão! Não! O Pocotózinho? O que é isso? Algum tipo de área especial do parque pra bichinhos, potrinhos e potrinhas? E pais de dragões! Eu tô chegando, amigão! Não podemos deixá-lo ir sozinho! Vamos lá! Ah! Ah! Não sai, legenda! Vem que todo mundo calmo! Ah! Minha voz! Ah! 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 Cadê o Sparte? Ah! 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 A gincana do Pocotózinho está para começar! Vamos chegando para competir pelo adorável grande prêmio. Vamos falar com a minha co-âncora que está no Pocotózinho com os competidores. Dezo? Está aí? Dezo? Cucu dadá, cucu dadá está? Bom, agora sabemos o que acontece quando se manda um pônei repórter para o Pocotózinho. Ela fica inha, assim como todos os outros. E lá vão ele! É hora do julgamento do ursinho! Blum, 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 blum! Ha! Ah! 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 E é por isso, pôneis, que devem sempre dividir os seus brinquedos. Ah, que perfeita ao Titã-Tis adorável! Uh, não escorregue, pô. Papá! Ah, que reunião emocionante de bebê dragão e papai dragão. E bem na hora da rocha gigante. Hã? Aaaah! Ouçam os seis tipos de pôneis do ar em um só. Quando minha filha imagina uma vida, minha pelança vila como o sol. Ah! Meus parabéns, time! Vocês ganharam a chupeta dourada do Pocotazinho. Vocês só precisam conseguir pegar da minha co-âncora-chaveirinho aqui. Ah! 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 Ah!